Pessoal, a gente está aqui na cidade de Bonitos hoje, nesse sol maravilhoso, aqui no pórtico de entrada. Hoje nós temos duas visitas técnicas que a gente vai fazer, conhecer um pouco do Centro Histórico de Bonitos e também visitar o teleférico. A ideia é que nós possamos aqui na cidade de Bonitos fazermos um City Tour e nesse City Tour histórico, cultural, a gente aproveitar também para fazermos a aventura nesse teleférico que foi inaugurado agora há pouco. E essa é a ideia da Getúperia Receptivo, trazer para você as melhores imagens, não só da Sétima Maravilha, que são as Cachoeiras de Bonitos, mas também do Centro Histórico, da Historicidade e também desse teleférico que vocês vão ver no nosso canal da Getúperia Receptivo lá no YouTube. Então vamos lá, vamos dar uma visitada aqui, primeiro para a gente conhecer o pórtico de entrada da cidade de Bonitos. Bonito que fica a 46 km de Caruaru, rapidinho a gente está chegando aqui, subindo aquela serra ali, a gente vai então para a Sétima Maravilha de Pernambuco, que são as Cachoeiras de Bonitos. Vamos atravessar aqui, a gente vai até inclusive ao Centro de Informação ao Turista, que dá esse suporte, né, todas as pessoas que chegam aqui na cidade. A primeira parada obrigatória é visitar então o Centro de Informação ao Turista aqui em Bonitos, tá? A gente está vendo aqui esse pórtico, onde você tem aqui, né, as Cachoeiras da cidade de Bonitos, tá? Então vamos dar uma passeada aqui e a gente vai estar fazendo isso no Centro Histórico da cidade também. Só para vocês terem uma ideia da grandiosidade do turismo aqui na cidade, né, a gente vai... Hoje não vamos as Cachoeiras, tá? É só para mostrar para vocês um pouco, né, do Centro Histórico e também do teleférico hoje, tá? Então, uma preocupação da Getúper Receptivo, fazer visitas técnicas, né, para poder cada vez mais obter informações e conhecimentos para levar ao turista, né, para fazer com que ele se sinta, né, em casa e tranquilo quando chegar nas visitações nas cidades da região. A gente faz o turismo regional, então a gente tem aqui, ó, quando a gente chega, sai na entrada... E aí a gente já tem aqui o Centro de Informação ao Turismo. Vale-se alientar que o Centro de Informação, né, toda a cidade que trata, que lida com o turismo, é a importância desse centro para que o turista possa se nortear, para que ele possa, a partir do Centro de Informações, né, além das informações, também contratar, tem parceiros aqui, ó, da Associação dos Guias aqui de Bonito, que ficam aqui no Centro de Informação para poder repassar essas informações, tá? A gente está chegando aqui no centro e logo aqui a gente tem aqui, ó, onde fica cada cachoeira dessa, tá? Com todas as informações, bares, restaurantes, enfim. E aqui o centro em si, né, vocês vão conhecer um pouquinho desse centro, tá? Que fica aqui na entrada da cidade de Bonito. Aí o teleférico, daqui a pouco a gente vai estar indo lá visitar. Aqui fica o balcão, né, onde você pode pegar panfletos, né, todas as informações relativas à cidade de Bonito, você vai encontrar aqui, ó. Então, tá aí a Getú Pereira Receptivo, trazendo também para cá informações. E é isso, vou deixar vocês com essa imagem daqui de dentro do centro, né, essa vista aqui do pórtico, né, da cidade de Bonito. Valeu!